Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Galera, estamos aqui hoje pra mais um videozito com jogos em promoções pra vocês Promoções no Playstation, no Xbox e no PC também Lembrando vocês, pessoal, que aqui embaixo, na barra do tempo, tá separado Bonitinho, plataforma por plataforma E também agradecer aqui toda a galera que comentou no último vídeo que eu trouxe de promoção O pessoal passou um feedback positivo, né, pedindo pra continuar com esse tipo de vídeo Então cá estamos, pessoal, pra mais um vídeo Se você gosta dessa temática de vídeo e quiser considerar apoiar aqui o canal com o seu like Eu agradeço demais, demais mesmo, certinho? Então sem mais delongas, bora lá, pessoal Começando aqui pelo Playstation 4 e também, claro, pelo Playstation 5 Você pode jogar, né, os jogos do PS4 no PS5 Iniciando, pessoal, com Batman Arkham Knight Que tá custando hoje R$11, tá, na Playstation Store Eu sei que o Batman Arkham Knight teve o lançamento conturbado com muitos problemas, né Mas isso foi no PC, tá, importante frisar isso Isso meio que deu uma manchada no jogo O pessoal do PC realmente tava com problemas pra rodar o jogo e tal Mas nos consoles tava de boa Então, pessoal, se você, sei lá, tinha essa memória assim Pô, não dá pra jogar Não, galera, no PC tá de boa também hoje Mas nos consoles, desde o lançamento, sempre esteve de boa E é um jogão, tá, pessoal Por R$11, vale muito a pena O jogo que fecha essa trilogia Arkham do Batman Um jogo muito, muito bom mesmo, assim Se você jogou o Arkham Asylum, Arkham City Vale a pena, galera O jogo é muito legal Traz o Batmóvel, que é uma adição interessante Tem uma história, uma narrativa que vai te prender Recomendo de olhos fechados Batman Arkham Knight, hoje aqui por R$11 E ó, eu sei que o jogo de agora é um pouco antigo Mas ainda tem muitas atualizações Estou falando, pessoal, de Rainbow Six Siege Que está custando hoje R$34 na Playstation Store Esse game, galera, que eu sei que é um jogo já bem mais antigo Só que mesmo assim, ele recebeu diversas atualizações Com novidades que a Ubisoft vem trazendo E é um jogo muito bacana pra você jogar em time Com outras pessoas, pra aproveitar o multiplayer Eu curto bastante Rainbow Six Siege, tá Se vocês querem dar uma chance, dar uma olhadinha Acho que vale a pena se você, obviamente Curte aí esse estilo de jogo E bom, falando agora de um estilo bem diferente Temos aqui Dragon Ball Fighters, galera Que está custando hoje R$39 Um jogo excelente de luta aqui de Dragon Ball Lembrando vocês, pessoal, que vai chegar Através de uma atualização no Dragon Ball Fighters O Rollback Netcode, né Que vai ser um Netcode novo Que vai mudar aí todo o online do jogo, né Vai ficar sem lag, igual nós temos hoje em dia Então vai mudar bastante pra quem curte jogar online Só que o jogo no geral é muito legal, tá, pessoal Há histórias, personagens Tem vários personagens pra vocês adquirirem Caso vocês queiram por DLC Mas é um excelentíssimo jogo de luta Muito lindo, feito por Arc System Works Recomendo de olhos fechados, pessoal Por R$39,00 Dragon Ball Fighters E ó, tá procurando um jogo pra jogar em coop Temos aqui, pessoal, A Way Out Que tá custando hoje R$29,00 Um preço muito bom pra esse jogo Que é um jogão É um jogo, pessoal, pra vocês jogarem em coop E você comprando o jogo Você consegue convidar outra pessoa A jogar tranquilamente E essa pessoa não vai pagar nada, tá? Recomendo muito, galera A Way Out é um jogo muito bom Um dos jogos mais diferentes que eu joguei E é um jogo muito interessante R$29,00, com certeza Vale a pena este jogo Com foco 100% no coop Passando agora para uma plataforma diferente Bora ver os jogos no PC, pessoal Os jogos a seguir serão na Steam Certinho? Na Steam, galera Esse é o launcher que vocês vão comprar Começando aqui, pessoal Com o menor valor histórico Tekken 7 Que está custando hoje R$19,00, pessoal Preço muito bom Pra quem é fã de Tekken Obviamente o Tekken 8 já está anunciado Mostraram várias coisas Só que no momento é o 7 Você pode pegar por um preço legal Pra jogar online Pra jogar offline aí Com seus amigos Naquele churrascão Quer divertir Jogar um jogo de luta Então fica a dica, galera Tekken 7 hoje R$19,00 Aqui na Steam pra vocês Mudando um pouquinho de parâmetro De estilo de jogo Temos agora a Control Na sua versão Ultimate, pessoal Que está saindo aqui R$32,00 Jogo muito legal Muito bom Recomendo bastante O Control pra vocês Ele pode ser um jogo Que demora pra engrenar Mas quando ele engrena A galera Fica insano Muito bacana mesmo Jogo ali com mecânicas Um tanto quanto diferentes Mas ainda assim Um jogo muito bom, tá? Pra quem curte Esse estilo de jogo Pra quem gosta De um bom jogo Em terceira pessoa Control Pode sim ser um jogo Muito certo pra você E ó Até agora não apareceu Nenhum RPG por aqui, né? Mas Obviamente teria que ter, pessoal Estamos falando De Kingdom Come Deliverance Que está custando hoje Apenas R$14,00 Galera Pressão, hein? Lembrando vocês Que essa versão do PC Já tem legendas Em português Do Brasil, pessoal Oficiais, tá? Não tem que baixar por fora Comprou o jogo Baixou Terão as legendas E vale muito a pena, pessoal Excelentíssimo jogo de RPG Muito bom Por mais que é Em primeira pessoa Meu Vai fundo Porque é muito legal A história Narrativa As mecânicas É um jogo que traz Um realismo muito grande, né? Tanto no combate Como na questão de você Ter que se alimentar Ter que tomar banho É um jogo muito legal mesmo Recomendo de olhos fechados, pessoal Por R$14,00 Meu Baita oportunidade, tá? E olha Mais uma oportunidade pra vocês Temos aqui Pessoal Dying Light Que tá custando hoje R$22,00 Eu sei que o Dying Light 2 Ele não foi tão bem recebido Pela crítica A galera caiu em cima Falou um pouco mal do jogo Mas o 1, pessoal É um jogo excelente Muito bom Com temática de zumbi Parkour Meu O jogo é muito legal mesmo, tá? Recomendo de olhos fechados Pra vocês O Dying Light Se você jogou o 2 E não gostou Eu acho que você vai gostar do 1, tá? Porque ele é diferente Ele é melhor que o 2 Então Recomendo muito, pessoal Por R$22,00 Tá um preço bem interessante Para Dying Light Aqui na Steam Vamos lá falar Sobre os jogos Do Xbox Que vale pra toda A família de consoles Xbox Começando aqui, pessoal Com Cold Vane Na sua versão Deluxe Que está custando hoje R$52,00 Cold Vane Ele é basicamente Um Dark Souls Um Souls-like Por se dizer No formato de anime É um jogo que a Bandai Publicou e tudo mais Então ele é um jogo Que tem esse estilo E é muito legal É um jogo bom, pessoal É um Souls-like digno Óbvio Não é nenhuma mil maravilha Não é nível Dark Souls Mas é um jogo legal É desafiador É bacana Tem mecânicas interessantes Eu lembro que eu joguei Na época de lançamento E gostei Tá lembrando vocês, pessoal Que essa aqui é a versão deluxe A versão mais completa Saindo hoje aqui R$52,00 Na Live Na Xbox Store Pra vocês Seguindo aqui, pessoal Nós temos Dragon Ball Kakarot O RPGzão aí De Dragon Ball Que está saindo hoje R$74,00 Pra mim, pessoal Vale a pena Porque eu sou muito fã De Dragon Ball Amo Dragon Ball E acho que o Kakarot É muito bom jogo, tá? Jogo de mundo aberto Um jogo que trouxe Uma revolução interessante Pra franquia Dragon Ball Tem missões secundárias Tem coisas pra vocês fazerem Naquele mundo O jogo é bom É legal É interessante Tem várias DLCs Que saíram depois, né? DLC que trouxe História do Bardo Então pra quem é fã De Dragon Ball E tá procurando Um jogo pra jogar Esse aqui pode ser O jogo certo pra você Custando hoje, pessoal R$74,00 Na Xbox Store E fechando nosso vídeo Temos aqui uma super dica Galera Do EA Family Pack Que tá custando Apenas R$7,00 No seu menor Valor histórico E vai trazer pra vocês Três jogos Need for Speed Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 E também Unravel Que pra mim é o melhor aqui Tá? Disparado É o melhor jogo O Plants vs. Zombies Também é muito legal O Garden Warfare 2 É muito bom Joguei muito no lançamento Jogava online Meu, demais Não sei se ainda tem gente Jogando online desse jogo Mas valia muito a pena, tá, pessoal? Era um jogo muito divertido Muito gostoso de jogar O Need for Speed É aquele Need for Speed Do reboot, né? Que mudou um pouco a franquia E deu uma rebutada na série Então aqui, pessoal, fechamos O nosso vídeo E as dicas pra vocês Espero do fundo do meu coração Que tenha ajudado Obviamente são alguns jogos Que eu seleciono Tem vários outros Pra vocês olharem Passem na Playstation Store Na Xbox Store Passem na Ixin E outros launchers do PC Mas aqui São jogos que eu conheço Eu joguei E recomendo pra vocês Belezinha? Pessoal, então é isso Vou ficando por aqui Um fortíssimo abraço A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E cia E cia